A escola de gestores da Unesc promoveu uma conferência internacional com o tema gestão universitária no contexto das instituições de ensino superior comunitárias. Participaram da palestra gestores e coordenadores de curso da universidade. A conferência faz parte do programa de formação continuada. No sentido de discutir os vários modelos de gestão nesse tempo em que estamos vivendo, um tempo de grande complexidade, grandes desafios, de muita inovação do processo, a vinda do professor Luciano vem abrir alguns horizontes para a instituição, principalmente no que diz respeito ao planejamento, às estratégias de gestão e que isso irá com toda certeza fundamentar os nossos gestores no sentido de pensar estratégias inovadoras para a gestão universitária. O palestrante foi o professor doutor Luciano Rodrigues Marcelino, que é membro do Instituto de Gestão e Liderança Universitária. O professor falou dos desafios do ensino superior e da importância dos gestores desenvolverem estratégias institucionais. Marcelino trouxe experiências de instituições da América Latina e destacou que a universidade deve promover o desenvolvimento sustentável e ter vínculos com a comunidade. A universidade, na verdade, deve ser a grande promotora desse desenvolvimento, a grande protagonista desse processo, congregando talentos, congregando conhecimento, esforço, sinergias, convergências, em prol do desenvolvimento sustentável, que é a bandeira das universidades comunitárias em sua essência. A EGEST promove a qualificação e o aperfeiçoamento dos colaboradores que ocupam cargos de gestão. A partir do dia 3 de setembro, a escola vai dar início à primeira turma de pós-graduação de gestores, que já tem mais de 100 inscritos. Numa proposta de 360 horas, vai trabalhar várias temáticas, desenvolver várias temáticas referentes à gestão, oportunizando assim, então, essa formação contínua e permanente dos nossos gestores.